E aí eu gostei que o negócio que era para estar aqui não tá não oh my god Ah porque eu deixei no outro será deixa eu achar não é isso não é isso e eu vou ter que pegar de novo E aí morrer ainda não era esse achei E aí E aí E aí E aí E aí Esse barco é muito forte, não? Fica quietinho aí, seu safado. Tá. Você se aproxima da cidade. Ah, tem que abrir aqui. Essa aqui é a primeira visão que vocês têm quando vocês estão se aproximando, tá? Certo. É uma noite escura, tá? Não tem uma aurora boreal no céu. Tá nevando. Vocês não conseguem ver o céu estrelado. Tá muito frio aqui. E vocês, a maior parte de vocês, não está acostumado com esse tipo de frio. Vocês usam as roupas que vocês podem utilizar, sabe? Ou que vocês trouxeram com vocês. Muitos de vocês têm que ficar simplesmente encolhidos. E esse navio que vocês estão utilizando, ele foi fretado da cidade... De uma cidade na costa da espada, que eu não vou mencionar o nome, mas provavelmente é Waterdeep. Tá. Vocês escutam... Uma das pessoas do navio gritando... Terra Vista! E logo em seguida, um sininho tocando. Vocês conseguem ver uma cidade, tá? A cidade, ela é... Ela parece que é bem velha, bem caída. Mas é uma cidade grande, tá? Na distância. É... Vocês veem fumaça saindo de chaminés... Todas as casas. Não tem uma única casa que não esteja abarrotada de neve em cima ou em volta. É... É típico dessa região. Tá? Uhum. Eu vou pegar um G pra colocar vocês aqui. Eu tô representando o grupo. G. Porra, me dá um G? Ou não. Eu acho que eu quebrei meu negócio. Tô tentando pegar um G. Pô, esse negocinho de touca ainda tá travando mesmo, amado. Nossa. É porque tá com muitos tokens. Eu coloquei muitos tokens. É... Evita mexer em tokens. A gente não tem nenhum. Não abre nada pra gente. Ah, você tem que dar load nos tokens pra ele mostrar todos pra vocês. Mas peraí que tá dando load agora. Eu vou ter que deixar no G separado, eu pulo um de vocês como... É isso que eu falo. É. É só arrastar um de nós. Quem que tem o maior carisma? Eu. É. Provavelmente. Deveria ser. É. É, eu tenho 16. É, você... É um mínimo que eu espero. É bom que tenha. Um Warlock ainda, né? É, eu tive Warlock, exato. Caralho. Eu espero isso de você, Bruno. Espera um minutinho que ainda tá fazendo load na porra dos tokens. Ok, tz, 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 tz. Tá rolando, rolando, rolando. Não, o legal é que ele trava o fantasigado inteiro. Que bom. Denis, calma. Fique tranquilo. Não. O Denis, até calma. Não. Estou tranquilo. Hoje, mas... Ele sem banana, fica... Mano, eu não entendi. Por que até agora eu só vou cantar pistola de manhã, velho? É, eu, foi todo mundo. Tá pistola de manhã? Não. Ele também é com muita pistola. Mas essa é a graça. Se a pessoa falou que ela não tá pistola, você vai falar que ela tá pistola pra ela ficar pistola, Denis. O clássico. Eita, 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 eita. Fique tranquilo, meus amigos. É isso que a gente viu aqui na cidade. Ué, Denis, o homem tá te amando ali com o TT. Tá, vocês vão chegar por esse canto aqui. Boa. Tá. Como eu estava dizendo, a cidade, ela é bem movimentada, tá? Tem bastante gente nessa cidade. E mais pra frente, bem lá pra frente, vocês podem ver como se alguma coisa estivesse. Uma coisa tão, uma luminosidade tão grande, mas tão grande, que está projetando pro céu. Tá? Sabe quando tem uma fonte enorme de calor ao fundo e você vê? Você não vê a fonte de calor em si, mas você vê a luz que aquilo produz? Uhum. É isso que vocês estão vendo. É como se uma pira gigante estivesse sendo feita. Tá. Quando o barco atraca, algumas pessoas começam a descer, né? Vocês já pagaram pela viagem previamente. Você vê muitas pessoas curiosas olhando na direção. Muitos caminham em direção à própria... ao fogaréu, achando que deve ser alguma espécie de festival. As docas, elas parecem estar não tão movimentadas quanto estariam durante o dia. A maior parte das pessoas, elas já foram para as suas casas ou foram para a taverna. Ou simplesmente estão indo naquela direção. Vira e mexe, vocês escutam alguém mencionando o... Um mago vermelho. É isso que vocês escutam. Tá. Quando estão andando. E vocês se conhecem da viagem, tá? Eu não vou dizer se vocês são amigos ou não. Vocês decidem se vocês ficaram amigos ou se vocês simplesmente se odeiam. Ou cada um ligou o foda-se. Por que eu não consigo escrever nas notas? Você não pode criar uma nota sua? Eu também não consegui. Eu não tô conseguindo escrever, mano. É porque a do Joca, por exemplo, ele criou a nota e deixou ela trancada. Daí ele não consegue escrever mesmo. Essa new note não é sua. Tem que clicar na maizinha lá embaixo, né? Ai, cara, não é verdade. Acho que foi o Joca que colocou aí. Como é que é, Rafael? O que a gente escutou mesmo? Mago vermelho. Mago vermelho. E alguma espécie de murmúrio sobre Thay? Se vocês quiserem fazer teste para saber o que o seu personagem sabe sobre Thay ou Mago vermelho, seria história. Ou inteligência. Você teria qualquer um dos dois. Tá, é. Eu vou fazer uma história aqui. Vai que... Thay é T-Y, né, Rafael? Thay é T-H-A-Y. Colou essa porra? Quando você quiser fazer teste, você pega e joga... Você tá vendo que tem uma torrezinha lá embaixo? Uhum. Pega o dado lá da sua ficha e arrasa até a torre pra mim. Tá. Mais alguém quer fazer o teste? Eu posso pedir pra vocês também. Eu podia ter pedido, mas tem duas pessoas. Leon Buu é altamente improvável de ter ouvido, tá, Denis? Uhum. Você é de outro continente. Eu vou fazer. Raslag, pega o dado, vai lá no seu... Abre sua ficha, clica em skills, vai em história, pega o dadinho que tá lá mais um e arrasta até a torre lá embaixo. Peraí, fala de novo, por favor. Abre sua ficha, abre sua ficha, skills, acha história, o que tem lá um dadinho com o seu bônus e arrasta esse dado até a torre. Não. Foi. Agora foi. Agora foi. que vocês tenham conhecimento, eu vou passar esse conhecimento pra essa pessoa. E aí, wake up. Peraí... Hey, wake up. Algumas pessoas se dirigem a uma taverna que tem em próxima a doca, onde vocês estão. E a maior parte das pessoas parecem ir em direção ao fogaréu, eu preciso saber o que é que vocês vão fazer. O que diminuiu? Um pouco a captação. O meu? Não, é o Denis, ó. O que que foi? Ah, digita e eu nunca... Bom, acho que a minha primeira ação do meu primeiro... personagem, cara, vai pegar o machado dele. Mas pra que que você vai pegar o machado? Você vai andar com o machado na mão? Você vai andar com o machado na mão? Uhum. Um fudido mesmo, mano. Peraí... Posso só fazer um adendo rapidinho? Porque ele não tem prática. As cidades provavelmente têm guardas, Joca. Você, andando com uma arma à mostra, gera uma certa... Inquietude. Inquietude por parte deles. Seria bom você não fazer isso. É, você vê pessoas andando armadas na rua? Não! Então, por isso que eu tô... Eu vou dar essa chance pro Joca dele escolher se ele quer mesmo andar com o machado na mão ou não. Mas o aviso foi dado pelos seus parceiros. Então, meu personagem, ele coloca o machado nas costas e sai do barco. Tá. Tá bem. É. O Limbo dá uma espreguiçadinha. Ou seja, e segue os companheiros. Vocês sabem o nome de cada um? Vocês jogaram carteado? Jogaram coisas na viagem? Pra se entreter? Sim, a gente jogou Gwent. Jogamos Gwent. Beleza. Eu esqueci de voltar que eu ganhei. Eu esqueci de voltar que eu ganhei. Eu esqueci de voltar que eu ganhei isso. Eu esqueci que eu ganhei isso. Eu imagino que eu ganhei isso. O Rog tava jogando Diablo Imorto no celular. Filho da puta. Não sabe brincar mesmo, né, japonês? Ah, mas eles podem jogar Gwent se eu não deixo você jogar Diablo Imorto, porque não tem celular. Chupa, Pepo. Mas tem cartas de Gwent? Tem cartas. De Gwent? De cartas. Ah, tá. A gente joga Magic The Gathering, a mesma empresa, então... É tudo da Wizards, então pode. Boa, Bruno. Tá. Vocês caminham por diversas ruas, tá? O... Eu posso só falar uma outra coisa pro Joca? Claro. Ô, Joca, pensa que todas as suas ações podem interferir no grupo de uma maneira positiva ou negativa. Tá? Sempre que você for fazer alguma coisa, pense sobre isso. Tá bom. É isso aí. Vamos lá. Tá. É... Conforme vocês caminham, vocês vão indo em direção ao fogaréu. Esse fogaréu é quase feito um pouco mais fora da cidade, tá? É próximo aos estábulos. Eu vou colocar aqui a distância em que vocês caminharam. Ah, os estábulos estão aqui, tá? O fogaréu está acontecendo um pouco mais pra cá, para o sul. Quando vocês chegam, vocês veem um homem amarrado numa estaca. Uma pira muito grande foi construída. E a parte inicial que foi acendida foi a parte externa. O fogo está calmamente consumindo a madeira e indo para o centro onde está esse homem. O homem está amordaçado e ele parece que está acordado, porque ele está se debatendo. Ah, eles estão botando fogo nas bruxas. Ou nos bruxos, no caso. Vocês veem um... Uma pessoa da população gritando. É! Queime esse puto mesmo! Mago vermelho fudido! E várias pessoas parecem exclamar com uma certa paixão. Sabe? Feliz que o cara está sendo queimado. É... Vocês veem diversos guardas em volta, fazendo a segurança do local. E vocês preveem que não vai demorar muito antes do fogaréu chegar no parceiro lá do que está no meio. É... Para a maior parte de vocês, que a inteligência não é um problema, vocês sabem que não existe possibilidade de vocês conseguirem salvar esse cara e sair vivo nessa situação. Para as pessoas que são mais burras, vocês se quiserem se aventurar e tentar salvar, vocês acham que vocês têm chance. Eu não recomendo, mas é possível. Eu ainda tenho 10 de inteligência, acho que eu não sou burro demais. É... Pessoas com menos de 10 de inteligência acham que é propício tentar salvar o cara que é... Bom... O... Têm um... Um... Um homem próximo à vocês... Consigo a foto dele... vinha cá não tem foto dele olha aqui, então, mas eu tenho não tem nada dele pra colocar vocês não tem nada dele pra colocar vocês bom, vocês veem um um meio elfo parado, ele tá com uma armadura uma armadura de batalha tá ele está parado com a mão no em cima do do como é que é a palavra em português? cabo da espada é, que pomo eu não sei a tradução, é aquela bola é o pomo da espada, exato é o pomo da espada ele tá com a mão em cima do pomo da espada e ele está observando o mago queimando achamos que elas começam a consumir os hobbies do mago e a carne do mago em si a gritaria que sai do mago é uma coisa estondorosa vocês não tem o costume de ver criaturas queimando e apesar de ser uma coisa breve aquele grito ele fica ecoando na cabeça de vocês por um bom tempo é, o mago logo após os primeiros instantes de pegar fogo ele simplesmente apaga é, o mecanismo de defesa do corpo humano quando quando sente muita dor quando sente alguma coisa que é é demais pra ele ele desliga então o cara apagou e tá sendo consumido pelo fogo esse, esse homem que está próximo a vocês ele tem uma insígnia na armadura é o mesmo brasão que vocês veem pela cidade olha aqui deixa eu ver se eu tenho o brasão eu tenho que ter, né? pelo amor de Deus alguma coisa eu tenho que estar tendo e Shaven ah, tem esse aqui é o brasão que vocês veem na armadura dele, tá? aham ele ele também usa uma espécie de faixa que geralmente é comum comumente dada a capitães da guarda uma cidade isso é uma coisa de conhecimento comum para todo mundo que viaja por cidades dos reinos sabe civilizados vocês tem noção disso aham aham ele parece notar que o grupo de vocês é um pouco diferenciado apesar da que tem muitos humanos e criaturas de outras raças conseguem ver elfos conseguem ver gnomos anões halflings em grande parte vocês veem muitos humanos tá algumas pessoas olham com muita estranheza para o orc né mas como o orc ele aparentemente não não se mostrou hostil eles não 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 atacam nem nem se hostilizam justamente por ser uma região que atrai muitos heróis eles estão acostumados a verem criaturas diferenciadas aqui mas causa uma certa estranheza uma vez que vocês são muito estranhos e vocês estão relativamente juntos o capitão da minícia ele parece olhar um de vocês específico e esse um é o raslag o fodido não vai dar esse nome desculpa o capitão ele ele é um meio elfo loiro tá ele tem um porte respeitável você não consegue ver se ele é muito forte por baixo da armadura mas ele é encorpado tá você consegue ver que ele é grandinho o ele não é tipo olha como ele é lindo gatão fodido não mas ele dá pra notar que ele tem raízes élficas logo ele é mais bonito que um humano comum vocês conseguem ver cerca de duas armas na cintura dele que uma dela é espada longa e uma espada curta e nas costas ele tem uma uma besta grande pesada o o o capitão ele se aproxima do de raslag inclina a cabeça cumprimentando raslag raslag ele pega ele vira pro capitão e pergunta pois não não pude deixar de notar que vocês são aventureiros e eu não havia visto vocês por aqui antes nós estamos procurando por pessoas que estejam dispostas a a trabalhar pra cidade a resolver um problema para nós pra falar a verdade alguns alguns pescadores eles simplesmente subiram do do lago enquanto eles estavam pescando e nossa e nós precisamos que um grupo de aventureiros tente encontrá-los uma vez que a nossa cidade ela está com as mãos muito atarefadas no momento tendo que lidar com alguns desafios como você pode ver ele indica pra ele indica a pira que está pegando fogo vou dar um passinho pra frente e falar tá bom mas e qual que é o crime daquele cara ali ele estava você brigou com seu parceiro aí desculpa teriam me empolguei ele é um mago vermelho de Thai esses magos eles constantemente vêm a nossas cidades tentar roubar roubar sequestrar pessoas para escravizar ou simplesmente causar alvoroços ele faz o que Rafael perdão repete por favor mas magos de Thai ele falou que eles sequestram pessoas para transformar escravos nós inicialmente achamos que ele que estava por trás dos sumidos dos pescadores mas não ele não estava por trás dos sumidos dos pescadores ele estava por trás de algo muito pior que não cabe discutir agora justo pergunta para o capitão o que nós vamos ganhar ajudando a sua cidade obviamente vocês serão bem recompensados com moedas de ouro vai ter batalha o capitão olha na direção do orc que falou alguma coisa que o GM não entendeu vai ter batalha foi o que ele disse Rafael capitão não leve a mal o Brog ele bebeu muito na viagem gente mas ele está falando normal parece até gente os pescadores eles sumiram no lake no lago finish porra danish danish porque é assim que eu quero pronunciar nós forneceremos um barco para que vocês possam procurar por eles nós sabemos que as vezes os pescadores eles vão para longe quase desembocando no mar então é possível que eles estejam eles simplesmente tenham escraviado mas nós precisamos ter certeza nós não podemos dispor nós não podemos abrir mão de nosso pessoal que já está muito ocupado mantendo a cidade protegida perto da onde que eles desapareceram no lago de nish que é o lago que vocês vieram esse lago ele desemboca no mar alguém que sabe dirigir barco aqui eu não sei eu também não sei não então não vai estar dando para eu dirigir um barco para a gente não a gente pode até dar uma olhada tentar ver a gente pode falar com o capitão para ver se ele não tem algum piloto para ajudar a gente que tipo de barco que você vai fornecer para a gente um barco a vela pequeno é o suficiente para vocês irem mas eu não recomendo vocês utilizarem a vela durante esse tempo capitão nós sabemos batalhar não sabemos navegar assim se for só remar eu acho que a gente consegue o problema é se usar um barco a vela mesmo remando não tem muito erro a gente rema na direção que a gente quer ir sim perdão bom capitão mas ainda não nos disse o seu nome meu nome é Indra Indra Arla Arlagaf pelo visto seu pai fumou maconha quando você muito prazer puta que pariu ai meu deus você falou isso? não eu não falei puta que pariu não não joca mas joca joca você falou isso mesmo eu não me importo muito com as pessoas capitão me desculpe eu não me importo com as pessoas desculpe acima de tudo eu sou educado desculpa qual que é o nome do capitão indra qualquer coisa indra Arlagaf pode por favor pra mim joca na sua ficha você tem um um dado de save wisdom skills tá em main lá tá saves tá vendo wis você tem mais um pega esse dado e joga aberto o resto precisa tirar acima de 14 eu jogo no chat é isso oi oi joga aberto como que é o sobrenome dele rafael arlagaf quanto que eu tirei com g-a-t-h no final assim ó eu gostei que a minha foto é do strade ah beleza eita foi agora foi foi você tirou menos 14 você vê o capitão olhando pra você com um olhar que te faz praticamente se cagar tá você você sente que você não deve tentar ser escroto com o capitão novamente sob pena de algo ruim acontecer com você certo bom a zaga gira o capitão e fala o seguinte vocês percebem vocês percebem você vai ficar quieto agora que eu tava falando com ele limbo é todo seu bom ignore o que ele falou o capitão indra peço perdão em nome do grupo o senhor saberia não tudo bem brog brog vem comer o senhor saberia nos dizer onde podemos encontrar equipamentos para nos manter aquecido neste frio não estamos acostumados com lugares tão inóspitos assim sei do que você tá falando não tá tão frio assim o capitão o capitão afirma com a cabeça e ele diz há uma loja de suprimentos não muito longe daqui eu posso indicar um guarda para levá-los até lá ficaria muito agradecido é bom que você se apresse porque está ficando tarde muitos dos lugares de comércio estão fechando sim caso vocês encontrem os pescadores tentem trazê-los com segurança e se a gente só encontrar eles mortos traga a notícia e se possível traga a notícia para nós e indique o local dos corpos tá iremos fazer nosso melhor capitão Indra vocês serão recompensados de qualquer forma após nós conseguirmos certificar que pessoas foram mortas outras vezes com vida e o que o Brog falou se a gente matar quem matou eles obviamente haverá uma recompensa maior caso alguém tenha feito mal para os pescadores e vocês consigam trazer a justiça rápida para essas criaturas criaturas com pessoas e se esses pescadores só fugiram se vocês encontrarem eles voltem retornem informem o lugar o local o local para onde eles fugiram e onde poderemos encontrá-lo capitão eu estarei ou estarei no prédio da milícia ou estarei na taverna certo certo pelo visto vou ter que controlar o Brog tem 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 filha da puta tá bom muito bem então meus camaradas vamos nessa vamos o o parceiro o o guardinha o guardinha é um humano bem buesta tá ele é baixinho mirrado todo fudido e careca é o Denis ele é mirrado eu não falei que ele é bombado ele tá com uma porra no ouvido não ignora ele Rafael é a mistura entre eu e os dentes os dentes da frente do guarda sabe aqueles dentes do perna longa eles são bem protuberantes tá eles são eles são bem eles chamam de buck teeth que é um dente bem grande quadradão dente de coelho é dente de coelho basicamente certo ele guia vocês até justamente a loja onde vocês podem conseguir os documentos o nome da loja Josias 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 Equipamentos não é possível Josias Equipamentos você não colocou Clayton porque não é o Clayton é Josias Clayton é o dono da taverna a porta está entreaberta e dentro lá dentro você consegue ver um uma espécie chama alguma coisa que mantém o local aquecido algum idiota deixou a porta aberta e todo todo o ar que está saindo todo o calor está saindo para fora a pele de lobo que eu levo com nossa serve para aquecer não rudimente não o suficiente e apesar de ser um lobo atroz você retalhou ela e colocou ela com uma capa não é uma capa é uma pseudomanta mas não protege o seu corpo inteiro e aqui o frio é bem é extremo mesmo vocês estão na frente da porta o guardinha simplesmente indica o local para vocês e vai embora volta fazer ronda feio ele feio é apelido ah só para avisar todos vocês vão começar com uma inspiração o que seria isso inspiração é o seguinte quando você joga o dado você fala assim ah eu vou usar uma inspiração nessa rolaje de dado tá um dado de 20 significa que você vai ter uma vantagem você vai jogar dois dados de 20 e você vai ficar com o resultado do maior dado tá mas você tem que anunciar isso antes da rodagem tá bom tá isso serve para rolaje de ataque isso serve para qualquer rolaje do dado de 20 qualquer teste que você tenha que fazer você pode usar a sua inspiração exato e você será recompensado com inspiração quando você fizer interpretar o personagem de uma forma tão vívida que merece ter a inspiração de volta ações e interpretação tá bom eu vou abrir a porta terminar né de abrir a porta ele acabou de falar que ia terminar de abrir a porta ele terminou de abrir a porta sim bom quando você termina quando você termina de abrir a porta você vê um gnomo ele está em cima de uma banquetinha ele está ele tem um par de óculos um cabelo lambido para trás o cabelo dele é verde o cabelo dele é bem verde é verde verde musgo ele está meio inclinado sobre o balcão olhando na direção da porta como se ele estivesse tentando fechar a porta com a mente dele obviamente ele não estava tendo sucesso porque a porta vem ter aberta ele olha surpreso para vocês quando vocês abrem a porta ele esfrega as duas mãos uma na outra e dá um sorrisão finalmente finalmente bem-vindos bem-vindos sejam bem-vindos as jazias equipamentos como posso ajudá-los ou servi-los a primeira pergunta que eu faço ao doente é o que o senhor estava fazendo não é doente é um gnomo faz isso ao gnomo é o que ele estava fazendo olhando para a porta e a porta aberta nesse frio todo então pergunta ali do personagem é não é o que o seu personagem vai fazer é o que você vai fazer da terceira pessoa então o Haslag se adianta pergunta ao doente o que ele estava fazendo gnomo o que ele estava fazendo olhando para a porta aberta não agora pergunta em primeira pessoa doente gnomo o que você estava fazendo olhando para a porta aberta obviamente estava usando meus poderes magníficos para fechar a porta mas um de vocês abriu ela então é só de zoas eu vou usar a taumaturge para fechar a porta que nem ele estava tentando fazer ele fica muito feliz vocês viram vocês viram eu fechei eu fechei eu consegui obviamente fui eu claro foi você como posso ajudá-los ele parece que está mais feliz agora roupa de frio roupa de frio equipamentos é eles querem roupa de frio bananas se você tiver eu queria uma milanesa beleza caramba ok é céu aqui você vai abrir o parexite é verdade a gente tem ouro com a gente porque se não cada um de vocês tem ouro nos seus inventários eu coloquei proporcional para cada um se eu não me engano se algum de vocês tiver completamente zerado me avisa mas eu acho que eu não deixei ninguém zerado eu eu estou zerado eu deixei você zerado sim treasure gp está zero está tudo zero pronto meu tendência não é todo mundo as pessoas tem dinheiro diferente dependendo de onde elas vêm o que elas fizeram tudo mais e os equipamentos o Rafael você vai colocar os equipamentos na parexite ou a gente tem que perguntar para ele o que ele tem para venda itens comuns vocês me falam da lista de itens o que vocês querem tipo dos itens comuns você pode encontrar tudo incluindo sapato de neve não sei o que tá eu falo para ele então olá eu gostaria de vestimentas para poder suportar essas temperaturas extremamente rigorosas sim 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 nós temos mas do seu tamanho ele para olha peludo hum pelo minuto ele você vê ele saltando do negocinho que faz ele ficar acima do balcão hum e ele caminha para trás para trás do balcão numa porta certo ele sobe por cerca de uns 30 segundos tá só fazer uma pergunta como é que você vai fazer a regra da das flechas e setas você vai fazer individual como é que vai ficar você tem as setas que vocês tem usou é isso aí sim eu vou te falar uma coisa o Fefa é uma mãe que deixa vocês carregarem um milhão de itens sendo que não tem como eu não então tipo assim eu vou carregar tantas armas beleza como é que você vai carregar isso você vai colocar num trenó você vai colocar na bolsa você vai colocar não sei o que você tem chance de rasgar a bolsa sabe tem tudo isso então tenha isso em mente não é porque você consegue carregar o peso que você tem condições de ficar carregando normalmente não é porque você encontrou 20 espadas largas que você vai conseguir carregar as 20 espadas largas no cu então então tem isso quando vocês forem fazer qualquer ação assim é olha lá devia ter feito artífice para pegar uma bolsa sem fundo não se preocupa nós somos em quatro aqui mano dá para cada um carregar um pouco dependendo do que eu falo assim e a sua cara forte também né tipo não é como se fosse faltar eu não tomei trem bolona à toa beleza por que que chamaram a joca não sei mas tá passou 30 segundos ele subiu ele subiu e voltou um pouco depois com com roupas ele trouxe várias mudas tipo empilhadas de uma da outra eu acho que alguma dessas vai caber ele trouxe roupas pesadas de pele e tudo mais para para viagem na neve tá eu gostaria de uma vestimenta completa por favor botas calças casacos e luvas tem pro tamanho do blog e faz um double biceps acho que não você é muito grandão é ele já estava com dificuldade para encontrar roupa para mim fefo imagina para você né nós temos costumes de lidar com alguns colíferos você 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 é mais gordo que um colífero mas sabe mais gosta de comer bastante também preciso de uma vestimenta completa meu cara amigo ele indica que o preço de cada sete de roupas são duas peças de ouro tá é pra cada um de vocês vai dar umas duas pecinhas de ouro se vocês tiverem claro amigo você não consegue dar um desconto de terion vamos ver não calma só uma pergunta rápida o metagaming no caso né pergunta de a qualidade vamos evitar metagaming daqui pra frente mas sim é não é só pra ter noção mesmo disso porque eu tenho resistência frio eu precisaria então eu não preciso de roupa tá mas a bota eu ainda vou precisar a bota sim mas a roupa não porque você você escrota o pior é que eu peguei sem assim eu devia ter sacado porque é a rhyme of the frost maiden eu peguei pela constitution o negócio mas é ah então você trapaceou na criação do personagem basicamente é assim foi meio sem querer tô zoando vambora tá eu vou vou colocar as roupas lá são três né eu vou tirar o dinheiro de quem já eu pera eu vou falar você não pode fazer um preço melhor pra gente a gente foi mandado aqui pelo capitão da guarda a gente tem que resolver uns problemas parece que uns pescadores da vila aqui sumiram a gente vai nós vamos ajudar a sua cidade eu vou o tabuleiro mesmo matar os caras do mal eu amo o vrog até poderia fazer um desconto né mas são poucos viajantes que tem vindo pra cá e eu não tenho feito muito dinheiro se eu dar um desconto pra vocês todo o meu lucro vai pro ralo vai pro ralo mas se a gente morrer são clientes a menos que você vai ter a gente vai precisar de mais coisas e também imagine se a gente consiga achar as pessoas sumidas você vai ter ajudado nessa missão pessoas sumidas o vrog tá coxando a cabeça ele não tá entendendo o que tá acontecendo vocês vão numa aventura no caso a gente vai procurar os pescadores que sumiram no lago você sabe de algo sobre isso ele fala curioso se for a gente vai precisar desses equipamentos de qualquer jeito se a gente voltar a gente vai ter a recompensa de ter ou encontrado os pescadores ou matado essas sereias então a gente vai ter mais dinheiro e mais aventuras logo mais vendas eu faço um desconto pra vocês mas que vocês pegarem uma sereia eu quero o rabo dela temos um acordo mas tu é tarada hein tudo bem então vamos fazer uma peça de ouro e meia cinco peças de prata de acordo é eu vou querer uma bota pra andar na neve puro obsequio deixa eu colocar aqui eu já tirei meu interclose de lata mostra aqui quando vocês pegam onde que eu pego eu não sei o sapato o sapato tá na neve tá um e meio também no sapato cada sapato cada parte do sapato eu não quero bolinhas no canto direito cada bolinha é referente ao item que tá na esquerda você arrasta uma de cada pro seu inventário pega os itens daí e põe no inventário o tt vai usar isso quando a gente vai em lojas e quando ele fala ah vocês abriram um baú ele vai falar tem isso aqui no baú aí a gente vem na página cheia de ver e quem quiser pega o que quiser daqui quando eu clico aqui no interclose tá falando que é 2gp não beleza fecha você vai arrastar essa bolinha pro seu inventário aí pegar o item e arrastar pro seu inventário tá tá beleza vocês precisam de provisões precisam de flechas precisam de mais alguma coisa eu não sou um exímio ferreiro mas as pessoas viajam às vezes e deixam coisas aqui elas vendem eu queria saber mais sobre as sereias todos queremos eu queria ter uma sereia imagina você vê ele fazendo você vê ele fazendo tipo abrindo e fechando a mão como o doutor Chapatin professor Chapatin quando o isso me dá coisas é quando o Razag fala isso o Brog dá um tapa nas costas dele você pode matar ele com o seu tamanho você sabe disso o cara é grande também o cara é agonia acho que ele é maior que eu essa paria aí não tem ninguém pequeno do time não adianta eu pensei que você ia dar um tapa nas costas do gnomo que estava agindo a gente aqui é quase um monte da estronda é a nova música lá dos caras veneno escuta é verdade eu não estou zoando olha a propaganda aí os caras não estão patrocinando nós se quiser patrocinar aí a gente faz um monte da estronda no D&D salve ele bom eu não preciso de nenhum suprimento além disso se vocês precisarem aí com vocês não você você putz que é a pergunta você possui algum tipo de mapa para nos localizarmos aqui pela 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 região você você vê ele inspirando com força tipo infelizmente cartografia nunca foi uma coisa que eu fui bom e mapas são difíceis de conseguir sabe cartógrafos eles 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 não tendem a durar muito aqui mas mas se eu conseguir algum mapa obviamente eu passarei adiante quando vocês voltarem com o rabo da sereia talvez eu tenha um mapa para vocês que tal muito bom acordo pois bem quando retornarmos com o rabo da sereia ele será seu e talvez você nos ven deste mapa você vê ele dando um sorrisão e ele faz uma dancinha bem besta pode ir logo porque eu já tô ficando cansado desse cara o Aslag já ia sacar um machado daqui a pouco pois bem acho que já concordo Brog pois bem acho que já pegamos tudo com sua licença queremos os retirar vocês veem ele colocando as duas mãos nas têmporas dele e ele fica olhando para a porta como se tentasse abrir a porta com a mente para você obviamente ele não está conseguindo eu olho para o Therion tipo assim abre a porta vai eu vou abrir então o Zeno está arrumaturo quando a porta abre ele fala assim ai eu estou ficando bom nisso porra telefone me dá um minuto só para essa hora é buricol buricol feira 15 para meia noite não tem outra ah uma coisa gente ele vai voltar e fala assim gente vou ter que encerrar nesse momento o Haslag vira para a Brog e pergunta Brog você tomou o banho meu Deus a sessão está bem rompida calma aí depois você pergunta eu gosto que quando ligo aqui em casa os cachorros ficam putos imagino eu ia ficar puto também se ligasse aqui na minha casa eu também eu odeio quando ligo aqui em casa a gente nas anotações eu coloquei as informações das quests tá tipo tentem anotar também porque nem sempre eu vou estar disposto a fazer tá quando vocês abrem a porta quando vocês abrem a porta não eu estou sugerindo se é legal se fizesse também quando vocês abrem a porta o guardinha de dente de coelho tá esperando lá de fora ele ele levanta tipo ele tá como se ele tivesse tido uma soneca em pé ele ele fica atento quando a porta é aberta ele dá um pulinho olhando na direção de vocês ele ele pisca rapidamente e fala o capitão esqueceu de falar pra vocês é é ele fica pensando por alguns instantes tá tá ele tá tentando recobrar o que o capitão falou pra ele ele dá duas batidas na lateral da cabeça e fala ah é o lugar que os pescadores geralmente ficam eles eles ficam mais para o norte no lago é fica é uma região próxima a a a a ele fica ele começa a caguejar tá a e ele trava ele fica ele fica um tempo ele fica um tempo tentando falar tá ele fica um tempo bem longo tentando falar ele fica é perto da a a a a a caverna daí finalmente sai caverna é claro pro norte pro norte ou era noroeste norte na 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 é na na norte ele dá as costas pra vocês começam a andar pelo 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 jeito a gente vai ter que ir até o porto pegar o nosso barco e ir pro norte e é que esse idiota sabe o que ele tá falando eu acho que seria melhor irmos até o capitão esclarecer este essa informação de uma vez por todas não me sinto confortável em ter que ficar andando a esmo por essas terras eu também concordo porque se eu for até o norte e for por outro lado eu vou voltar aqui e entubar esse soldado você vai fazer o que que soldado desculpa entubar ele eu acho que você devia segurar sua emoção campeão como é que é eu acho que você devia se acalmar aí parceiro não se esqueçam do tamanho do machado cara você só tá olhando pro seu machado você não viu o que que eu tenho nas costas muito pelo o 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 vocês caminham em direção à taverna que ela fica no porto, tá? ela fica aqui sumiu meu mapa ah, tá, voltou eu tô sem mapa, como é que eu faço pra abrir? imagens? clica no... maps, foi, pode ir pode ir, foi mas abriu aqui, pô conforme vocês caminham em direção ao porto vocês veem um barquinho que já foi disponibilizado pra vocês ele tá ali, tá, do lado bonitinho pra vocês utilizarem ele tá próximo a uma taverna que é a taverna da Dama Branca tá o prédio é um prédio que parece ser bem velho bem velho mesmo mas vocês veem fumaça saindo da chaminé vocês escutam uma música tocando lá dentro e... tem uma certa movimentação tá a porta está fechada, completamente fechada abrir então, né entrar dá uma olhada ver se dá pra ver direto o capitão peraí... Aslag enquanto isso vai no banheiro eu falo enquanto o Haslag vai se distanciando do grupo por favor tente não arrumar confusão você tá pedindo demais e... e... moça Ele tá na taverna, Rafael? Não, mas vamos presenciar uma coisa diferente Ah, tá Eita Quando vocês abrem, vocês percebem que tem bastante fumaça aí dentro E um cheiro forte de incenso Tem pessoas bebendo, tem pessoas comendo Vocês veem uma halfling Uma halfling no balcão É, vocês veem Vocês veem uma halfling no No balcão E um halfling Falando Chamando algumas pessoas pra uma sala mais no fundo Vocês não conseguem ver o capitão aqui A primeira vista Posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro A gente pode, por exemplo, criar uma parte da história Ou não, nada a ver Como assim? Tipo, por exemplo, eu falei que eu fui no banheiro E aí eu falo, quando eu voltar pra encontrar com o pessoal Eu falo que eu escutei tal coisa do banheiro Ou não Vou falar que você pegou 20 Tirando isso Tirando isso Não Você está separado do grupo Eu vou escrever quando você vai no banheiro Relaxa Ah tá Você não viu isso, por exemplo Uhum É... Vocês veem algumas pessoas sendo chamadas pra ir pra uma sala no fundo Vocês não viram o capitão Em lugar nenhum Falou que ele estaria ou aqui ou no... No prédio da milícia No prédio da milícia Então Vocês querem dar uma olhada direito aqui? Porque a primeira vista ele não está aqui Não quer dizer que ele não esteja aqui Pois bem Meus caras Eu acredito que a gente poderia tentar pegar informação dessa sala aos fundos Tá Você não está no grupo, Joca Você não está no banheiro, caramba É que eu voltei já Não Eles chegaram na porta Você foi mijar só? É Ah, então você não foi longe do grupo Você ficou mijando ali na água Estudido Quem foi mijar foi o Joca Só pra avisar, tá? O problema de você mijar em ambientes frios como esse Na rua Pode perder o pinto É, exato Caiu o pinto do Batman Você foi mijar mesmo na rua? Não, na taverna Não tem banheiro como vocês estão acostumados hoje em dia, né, meu querido? É, no caso Casa de banho É, tem uma casinha separada pra isso Joca Quando você for mijar, você fala assim Entendi Já volto Tá bom Entendido Tá bom o quê? Você foi fazer o quê? Eu fui cagar Você foi cagar na casinha? Na casinha Beleza As casinhas são casinhas comuns, tá? Essas públicas E... Você não precisou se distanciar muito da taverna pra encontrar uma Porque, obviamente, é uma coisa que é necessária Pra bom funcionamento da taverna É... A casinha, ela é bem suja Uma casinha pequena, velha Tem vários... Tem várias cabininhas Dentro de uma estrutura um pouco maior Você pode... Você pode usar uma das... Das cabines aí É... Aparentemente, ela não tem ninguém utilizando agora Você se alivia Limpa com a mão E prepara pra voltar Maravilha Faz muita graça de percepção pra mim, fechado Espera um minuto que tem que fechar isso aqui Percepção Na torre Aham Foi? Não O que aconteceu, gente? Desculpa Eu tô meio perdido Ele foi cavar na casinha Voltou e tá rodando a percepção na torre? Ele tá voltando Ele tá voltando do... Da... Pra perto de vocês Só que ele não chegou E eu tô pedindo pra ele rodar a percepção Antes de... De chegar em vocês Hum... Entendi Você disse que isso tá acontecendo do lado de fora da taverna Ó, eu pego a bolinha na direita da percepção Não, você não pega a bolinha Não é a bolinha, Joca É o Dando Isso E joga na torre Você jogou um dado de 12 Toquinho, percepção, meu querido Ele tá na aba, acerta Vai pra esquivos Foi esquivos? Uhum Tô lá Tá vendo que tem um dadinho com mais 3? Ah, tá É, clica naquilo Segura o dado naquilo e arrasta até a torre, por favor Ah, tá Agora foi Ah, tá Peraí Enquanto você tá andando Tu vê... Uma criatura humanoide passou rápido por você E ela meio que... Esbarrou em você Ela esbarrou em você Mas tu não... User left your channel Tu não viu nada Não tem nada de suspeito Só como eles me encontram Tu voltou e tu viu o povo já chegando e quase que entrando na taverna Mas eles estão pensando o que eles vão fazer E aí, time? Onde vocês vão? Vocês vão... Vocês vão em outro lugar? Vocês vão... Vocês vão comer o cu de curioso? O que vocês querem fazer? Eu viro pro time Eu explico o que aconteceu E peço pra gente dar uma olhadinha nessa criatura que passou correndo Não, 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 não Não, não Não pode isso Você vira pro time Você fala o que? Eu explico o que aconteceu da criatura que bateu em mim Fala em primeira pessoa Você é o seu personagem Meus prezados amigos Uma criatura esbarrou em mim Eu achei estranha, mas ela foi correndo Eu vim aqui lá avisá-los Porque eu quero ver quem é esse rapaz Ou moçoila Que não tem medo do perigo Quero ver por que que esbarrou em mim Tá, pra que lado que foi? Para a direita Eu simplesmente ignoro completamente o que o Haslag tá falando Para a direita Ainda bem que o Terion gosta de batalhas E vai Assim Eu não sei se é uma batalha É, a gente só pode ver o que que era a pessoa Não precisa chegar matando ela Até porque eu não Eu passo Ser preso por matar um civil Vai matar? Não necessariamente Ela era bem estranha, meus amigos Eu acho que devemos investigar Muito bem, Brog A gente pode Se separar Para a gente ver O que que era essa pessoa E a gente se encontra No Aqui De novo No barco Ou A gente se encontra Na sala do capitão Se Já que ele não parece estar aqui Eu acho que nós Podemos nos encontrar Na sala do capitão No prédio da milícia Não sei se vocês concordam Pois bem Nos encontremos no prédio da milícia, então Perfeito Ah Terion Sim Não deixe Este idiota fazer o que quer Idiota Assim Se ele fizer o que quer Eu vou fazer o que eu quero com ele Se for bater nele Chama o Brog Pode deixar Pois bem A gente vai, então Na direção do balcão Eu vou na direção do balcão Você vem, Brog? Sim Tá, vamos separar este grupo Pô, eu preciso parar, galera Sete horas Ah, meia-noite É Tipo, não me importa Se vocês continuarem jogando Não, não, não Vamos jogar com o vídeo Nath, continua depois É, né? Bom, dá pra fazer a parte Que eles se separaram, Rafael Pelo menos essa parte aí Dá pra fazer a parte separada Porque eu tô junto com o Feco Mesmo, então É Tá Você vai sair, Fefa, então? Eu vou Eu vou bater Tranquilo Quem faz isso na sexta? Tá É o seguinte, ó Só um aviso É A campanha vai rolar Todas as Quintas-feiras Se der pra fazer As oito horas É melhor Eu já vou deixar as coisas Todas preparadas Para oito horas Uhum Mas Eu sei que às vezes A vida entra no caminho Às vezes a gente só consegue Reunir às nove É Pra mim não dá Porque como eu tenho pós Às vezes eu vou ter prova O que fazer Sim, não se preocupa Então A gente vai A tendência é Vamos começar apenas Quando todo mundo estiver aqui Como esse grupo é pequeno São quatro players Eu prefiro jogar quando tiver os quatro players juntos Tranquilo Tranquilo Tá Se vocês quiserem Nós temos a regra opcional Que geralmente Quando tem três players E uma pessoa está ok Com 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 O andamento da campanha Tipo A campanha continua seguindo Mesmo sem ela comparecer O personagem O personagem vai ser transformado Ou em NPC Que por via de regra A gente consegue fazer Os negócios darem certo Ou Simplesmente Você prefere que o seu personagem Não seja utilizado pra nada Você avisa Que você não quer Que o seu personagem Faça nada E a gente transforma ele Numa batata Tá bom Um brócolis Exato Eu não recomendo isso Porque Eu não acho justo Com o pessoal O personagem Simplesmente Ficar com a menos Do nada Então É Simplesmente